Você não foi o melhor dos melhores amores Você foi a maior mentira que eu acreditei Onde eu tava com meu coração Pra apostar tudo nesse amor Foi bater de frente com a razão Adivinha em quem se ferrou Se não foi você, fui eu Só queria que você sentisse o peso da minha saudade Te garanto que você seria a maior chorona da cidade Só queria que você tivesse os olhos pra ver o que eu vejo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Provando outro beijo Outro beijo Você não foi o melhor dos melhores amores Você foi a maior mentira que eu acreditei Onde eu tava com meu coração Pra apostar tanto nesse amor Foi bater de frente com a razão Adivinha em quem se ferrou Se não foi você, fui eu Só queria que você, fui eu Só queria que você sentisse o peso da minha saudade Te garanto que você, fui eu Te garanto que você, fui eu Te garanto que você seria a maior chorona da cidade Só queria que você tivesse os olhos pra ver o que eu vejo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Provando outro beijo Outro beijo Outro beijo Outro beijo Oh, chorona já está entre nós Paulinha, Manu Walter Linda canção Adorei Já fiz o meu cover aqui Espero que vocês tenham gostado Beijo no coração dos meus seguidores aí também Meus fã clubes Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Valeu, beijo